Boa noite meus amigos, pessoal, muito de vocês não sabe. Toda vez que você entra numa família, vocês precisam colocar no modo automático. Assim que você posta vídeo e entra na live, é enviado automaticamente para a família para vocês pontuar. Só que muitos não sabem como é que faz. Então eu tenho essa família aqui. Inclusive, eu estou procurando pessoas que postam vídeo de trabalho, som natural, de preferência, adoração a Deus. Porque tem muitas coisas que a gente ouve que acabam afetando o nosso lado até espiritual. Afeta, não ajuda nossa alma. Então, se você grava vídeo com som de passarinho, sem besteira, sem ficar mostrando bebida, sem ficar sensualizando, Vocês podem entrar aqui, tem que postar aí no mínimo dois vídeos por dia. Tem que postar vídeo seu original. Entendeu? Está aberto aqui o convite, é só adicionar. Agora, meus amigos, para vocês que não sabem como que faz, vocês entram aí em alguma família que vocês veem, em qualquer perfil, tanto faz a minha como outras pessoas, em cima vai estar escrito o nome da família, né? Você aperta aqui e vai vir para essa tela aqui. Pera aí. Depois, meus amigos, vai aparecer três pontinhos em cima. Vocês apertam nesses três pontinhos em cima do lado direito seu. Aí vai jogar vocês para essa tela. Aí vocês vão entrar no perfil da pessoa. Logo abaixo aqui, ó. Quer ver, ó. Olha lá. Solicitação da família. Logo mais para baixo. Você passa o dedo para cima da tela. Você passa o dedo assim. Aí vai trazer você aqui. Aí vai vir para essa tela aqui, ó. Encaminhar automaticamente. Você aperta aqui. Aí vai te levar você para cá, ó. Aí vai estar escrito assim, meus amigos. Olha lá. Sincronizar vídeos automaticamente. Aí você aperta ali, ó. Vermelhinho. Você deixa vermelho. Vira a chavinha aí, ó. Tá vendo, ó. Deixa daquele jeito. Olha lá, ó. Quando você fazer uma transmissão ao vivo, uma live ao vivo automático, vai mandar tudo automático. Então, aqui que está o segredo. Falou, meus amigos. Pois se deixe no comentário. Vocês sabiam disso ou não sabiam? Fica atento aí. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.